Dudu Nobre! Eu preciso do teu amor A gente pode me endovir Agora que o teu mundo é só Esse macho amor termina Muito obrigado, Dudu! Muito obrigado! Porra, cara! Espera, né? Espera aí! Porra, espera aí! Deixa eu parar com fogo, que homem é casado, hein, porra! Por favor, Dudu, por favor, fica lá que a gente vai começar um quadro, É o chamado Vem Que Trem É o trem Vem que trem, vem que trem Dudu Nobre, as diferenças Entre o pagode e o samba São um chifre tomado Um relacionamento terminado E um lê 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 Bem encaixado? É aquela resposta Que é mais ou menos as três, né? Um lê lê lê, bem encaixado Em alguns casos, um chifre tomado E o outro, qual é mesmo? Nem eu lembro, porra, que eu tava lendo, Dudu É isso aí mesmo, compadre Dudu, essas porra que eles escrevem eu só lembro Que eu sei que é tanta merda Agora que tu tá cheio das correntes A gente dá pra ver de longe que é ouro Porque eu tenho essa consciência E é Dudu Nobre Mas quando tu tava na merda e era o Dudu pobre A única corrente que tu tinha Era a corrente da bicicleta? Olha, nem da... nem da bicicleta, querido Tu não tinha bicicleta? Não, nunca fui muito dos atleta, não Essas coisas não, andava de 638 mesmo 638 ônibus, eu conheço 433, 464 436 é Vila Isabel Lebron Esse aí mesmo, 298 298, esse eu não conheço Acari, Praça da Tiradentes Esse tá na merda mesmo É, porra Começou a melhorar, rapaz Quando eu fiz um samba dentro do 638 Um belo dia tô lá tocando um samba Comecei a improvisar, entrou uma menina Aham, tá entendendo E aí comecei a fazer um samba pra menina Quando a gente chegou na prança Isso é samba? Tá vendo? Porque tu botou numa ponta De leve De leve é que cada qual com seus problemas Cada um com seu cada um Cada um toca o cavalo que ele cunhou, velho Nossa, eu toquei muito samba Eita E aí Comecei a fazer um samba Coisa e tal pra menina Quando a gente chegou na praça Sãs Pena O ônibus inteiro tava tocando samba A gente pode falar que samba é esse? Que você contou uma história longa Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Ela é uma... Quase aquele roxo no rabo de saia Era o carinho que era o cafuné Esse todo é corte no tiro cego Vem me dar um chá Vem me dar um chá Se você quiser Se o seu M é lixo Tá certo Esconde o mistério que eu vou Faz você, pitãozinho Faz logo um chá Mesmo que eu quero chegar Pra me maltratar É... Eu não peguei O que você ia falar, Wellington? É... Com licença Não, agora? Eu tava no meio do papo Você vai me chamar? Não, porque você tá prolongando Tem que chamar a próxima atração Tem que chamar a próxima atração Tem que chamar a próxima atração Ah, tem joguinho agora? Porra, vou parar a conversa com o convidado Pra fazer joguinho de merda Então vamos chamar a porra do jogo Cadê o meu pote, Neide? Cadê, Neide? Cadê meu pote? Meu pote, meu pote, meu pote 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 Eu interrompo a entrevista com o Dudu Nobre Falou a porra Ah, puta merda Ô, Charles, explica o jogo, por favor, pro Dudu Bom, nesse jogo lastimável Os participantes vão ter que encaixar o maior número de tampa no pote Em 30 segundos Aquele que conseguir essa façanha Ganha Ê, que legal, que bacana Tu tá recebendo, hein, seu puto Pra falar que isso é uma má vontade, hein, seu cretino Ô, Sérgio, por favor, escolhe dois pote As pessoas que roubam pote na festa, por favor Olha, tem uma galera aqui, Jeffy Tem caras que ficam o dia inteiro em casa sem comer Pra fazer estrago no bufê E ainda leva pra casa Vem cá, vem comigo Congela, tá, gente? Quando levar no bufê Porque o catupiry da coxinha estraga muito rápido Não, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo em cá Aqui atrás, vem, vem Anda logo que você vai passar Gente, televisão é dinheiro Eu não tô entendendo Ele não tá entendendo qual é o tempo da televisão Ele vai participar ali, ó Desfilando Ah, gente Vocês entenderam já como é que funciona o jogo, né? Quem ganhou Ok, tempo Vai Um pouquinho mais rápido Queria que você ir mais rápido, hein, gente Pelo amor de Deus É pra enfiar a tampa no pó Vocês têm 30 segundos Ela botou em cima e ela tá achando que já funcionou Eeeeeee Ok Parou Parou A gente chegou no momento de um quadro que é o boleto da sorte É conta de água, energia, internet Em supermercana ainda tem ação pro pet Paga o boleto, paga o boleto, não tem pra onde correr Vai boletuda, vai boletuda, senão SPC É conta de água, energia, internet Obrigado, obrigado Obrigado Por que vocês não saem correndo de vez? Eles saem correndo meio pequenininho, né? Explica o jogo, por favor, Charlie Naquele escaninho ali tem vários boletos pagos e não pagos Os participantes têm que tentar pegar o maior número de boletos pagos, tá? Em 20 segundos Ok, obrigado Ô, Sérgio Oi, oi, oi Por favor, escolhe duas pessoas pra pegar o boleto, por favor Paga o boleto em dia? Aham Que paga o boleto em dia, isso Aham, mas aqui tá difícil Tem cara que não paga nem promessa que dirá boleto, né, Jacky? Você já pagou? Não, você não pagou mico ainda não O pessoal tá devagar hoje, né? Se puder um pouquinho mais rápido, guarda mel Olha o chapeuzinho bonitinho dele, né, gente? Vem cá, vem cá Tá de frente aqui Eu gosto de gente risonha, é isso mesmo Tá feliz, porra? Tô muito feliz, porra É isso aí, cacete Cacete Qual é teu nome, amor? Gabriela Gabriela, você vem de onde? Vim lavar o quê? Ok E você vem de onde? Sulacap Que barato, que tesão pra falar Sulacap Tesão E você? Tá com tesão em mim? Tô, maravilhoso Nossa, porque tu não me viu nunca Aí tu vai ver o que é tesão, porra É, vamos começar então, por favor, na sua exposição Tá bom? É, escolha a cor que quer Não tem esse negócio Ah, menino tem que usar rosa Não, não é isso não Então escolha a cor que você quer E aí vocês vão lá, um de cada vez Eu achei você meio perdidona, hein? Não, não, tô ligada O quê, o quê? Tô ligada, tô ligada Então que bom, que bom É, se fizer merda, falou que tá ligada Pode, pode, vai baixar 20 segundos Foi Começou, foi Vai Foi você Não, não, só um de cada vez Bota aqui, não, bota aqui Bota aqui, bota aqui Depois você vê Corre lá, moça E ela também vai devagarzinho Vai A moça é uma competição Pra que você vai devagarzinho Aqui, ó É um só Porra Porra Acabou Acabou Ok, vamo lá Foi valendo Foi Foi Já vim aqui, ó É um de cada vez E pegou dois Ok, e pegou um Voltou com um Vamo lá, vamo lá, senhor Vamo lá, um pouquinho mais rápido, senhor Só não cai, pelo amor de deus Porque depois a gente tem dinheiro Pra pagar um negócio de água Que é pra perna Eeee Ô, valendo Acabou Vê aí, quantos pago, quantos não pago Aqui tem três pagos, Jefinho Aqui só teve um pago Portanto você perdeu Vamos com Deus Fala com Deus Tá bom Eu não vou nem falar com ela Porque já perdeu É, né E ela sai rebolando gente Cabecinha pro lado, né E o seu prêmio é um boleto pago Uau Obrigado Gente, o jogo Ele festejou A gente sai do jogo Tem vontade de água, energia, internet Tem supermercado, ainda tem ração pro pet Paga o boleto, paga o boleto Não tem pra onde correr Vai boletuda Vai boletuda Vai boletuda Senão SPC Jefferson, acabou de chegar uma entrega Delivery espontânea vontade Pro convidado É o quadro do jogo do Entrega da Pizza Pode entrar, por favor Ok Esse é o nosso entregador da pizza É, Dudu É o seguinte É uma pizza que tem uma cara feliz Uma pizza que tem uma cara triste E a gente quer saber pra quem você entrega cada uma Essa daqui é a cara feliz Aqui pro Brasil ver Pra quem você dá a cara feliz? Ah, dou pra minha filhinha Ah Alícia Um beijo pra Alícia Olha aqui o que o tio deu pra você, Alícia Cadê a buzunga do tio? Eu amo criança Ai, ai E esse daqui? Essa cara feia Pra quem você dá? Pros preconceituosos que ainda existem no Brasil Para os preconceituosos Vai pra casa do caralho Tô brincando Não vou falar isso não Porque eu não vou falar isso na frente do Dudu Porque foi uma pessoa tão bacana Que não recebeu um real pra estar aqui E ainda Não recebeu mesmo Gente, graças a Deus Os programas estão chegando nos momentos finais Porque eu tô doido pra ir pra casa E o Dudu também Não, não faz Ah Eu tenho mais o que fazer na minha casa, Dudu Com certeza Tá bom? Ele tem uma família pra cuidar E a Alícia tá esperando Alícia Eu tenho um recado, por favor, pra vocês que estão em casa Pode falar Continue com a tua vida na merda E não prosperes Porque quanto mais dinheiro tu tens Mais parentes sanguessugas tu se sentarás